Vamos fazer uma guerra civil. Essa declaração foi do Bolsonaro ou de algum dos seus ministros? Não. Foi do presidente da CUT. Vai morrer gente. Foi uma declaração do Bolsonaro? Não. Foi da Gleise Hoffman. Vamos fuzilar. Foram os militares? Não. Mauro Iasi, do Partido Comunista do Brasil. Eles vão apanhar nas ruas. Foi o general Mourão? Não. Foi o José Dirceu? É preciso derramar sangue. Foi o Bolsonaro? Não. Foi a nobre Benedita da Silva? Vamos incendiar o país. Foi o Bolsonaro? Não. Foi o líder do MTST. Defendem a democracia, mas gostam da democracia do Maduro. Gostam da democracia do Chaves. Defendem as minorias, mas tatuam no braço, usam camisas do Che Guevara, que botava os homossexuais no paredão e fuzilava. Essa é a democracia de vocês, que perverteu a democracia quando o presidente Lula construiu o maior esquema de corrupção já visto no mundo. Foi preso por isso e devia estar lá. E só saiu porque foi descondenado por um amigo seu.